Todo mundo já ouviu falar em ejaculação precoce Mas você já ouviu falar da ejaculação retardada? A ejaculação retardada é um problema muito maior Do que a gente imagina que é Ou do que as pessoas olham assim à primeira vista Porque o cara ele pensa assim Quanto mais tempo eu ficar lá Torando a mina Tipo duas, três horas Melhor a mulher vai pensar que eu sou foda Vai ver que é Cara, a ejaculação retardada Ela é um problema que acontece com um entre cada cinco homens Apesar do humano não saber que ele tá passando por isso E ela é basicamente o cara que ele tenta transar Ele transa com a mina, ele tem uma ereção Então ele não tem um problema de disfunção erétil Só que ele não consegue chegar à ejaculação pelo ato sexual Pode parecer muito da hora Só que o problema é que esse cara Por mais que ele transe Ele não goza E aí que tá o problema Porque você tem o tesão Tá lá num desejo, na fúria Só que você não chega lá Não consegue chegar ao orgasmo, né? É, tipo correr com o elástico nas costas, sabe? Você que tá correndo preso na parede Assim, não cruza ali É, não vai Caralho, eu tô quase lá Filha da puta Então os vários motivos pra existirem É ejaculação retardada Existem motivos fisiológicos Às vezes é uma coisa na estrutura do seu pênis É um problema de pele E aí, cara, só um urologista pode tratar Existem problemas psicológicos Às vezes você tem um trauma de infância Às vezes você tem alguma trava Que não rola Às vezes é um estresse Que não faz você se concentrar no sexo em si Às vezes não é a sua orientação sexual E o cara tá tentando chegar lá Ah, mas sei lá, ele não gosta de mulher E tem um maior e principal problema Que é uma dupla ali Que ela vem casadinha ali, ó Que é a masturbação e a pornografia Todo mundo bate punheta Isso é natural do homem e tal O problema é quando você faz isso Um vício O cara, ele tem essa frequência de bater uma E ele torna esse hábito algo diário Então todo dia Ou às vezes duas vezes por dia Ele precisa daquilo Então aquilo passa de ser uma coisa que é Um impulso sexual Algo da libido E se torna um vício tal qual Comer um chocolate Fumar um cigarro Tomar uma cerveja Porque a pinhetinha Ela também libera endorfina no seu cérebro E essa endorfina que vai pro seu sangue Esse sentimento de prazer É a mesma coisa que a gente tem com essas substâncias Então às vezes o cara acha Ah, mas é super natural bater uma todo dia Tenta ficar uns dois, três dias sem bater uma Pra você ver como já começa a dar uns Umas riquezeiras Caralho, o que tá acontecendo aqui Que eu não tô entendendo Que eu tô meio puto com as coisas, tá ligado? O pior problema ainda é que o cara Ele não só bate uma todo dia Ele tem um estímulo na rola dele Que não é um estímulo parecido com uma da xoxota Então como é que o cara pega assim Ele pega muito forte na rola dele Bate uma... Freneticamente Só que cara, periquita no mundo nenhuma É tão apertada que nem o aperto da sua mão Precisa daquele estímulo visual Daquela forma Que a gente sabe que a realidade É um pouco diferente, né? É completamente longe Assim, você tá vendo a Jenna James No filme pornô Na vida real você tá comendo A velha da surda da praça, tá ligado? É assim que é a vida, tá? O peitinho é mó bonito No filme pornô Você vê os peitinhos das minas Vai até o imbigo A vida é assim, tá ligado? Na real é assim E aí o cara tá Pô, mas eu vejo as minas pornô Não me apunha Tinha diferença O cara tá com o pau duro Porque o cara quer transar E não vai E aí a gente entra no Ah, pô, mas vocês estão reclamando de boca cheia Aposto que mulher adoraria Ter um cara que transa 5, 6 horas seguidas ali Eu vou deixar aqui um texto Que uma amiga nossa fez Falando sobre duração de sexo Ela fala muito disso Que a transa boa não tem nada a ver com duração E que em muitos casos A transa longa mais machuca Do que agrada a mina A mulher tem seu ciclo de tesão De excitação Mas quando ela chega lá Ou se ela não chega lá Não adianta se fazer milagre Se ficar bombando ali Como se fosse uma broca, sabe? Não funciona O tesão não vai voltar E aí o problema é Às vezes a mina goza de primeira E aí depois disso ela já começa Às vezes ela não vai gozar 2, 3, 4, 5, 6 Ela só goza uma vez E aí ela começa a perder a lubrificação E aí você pode machucar a mulher Aí para de sair da hora Porque se ela começa a perder a lubrificação Se ela perde o prazer Naquilo que ela tá fazendo A lubrificação vai embora Aquilo seca E o atrito do seu pau na mina, cara Pode machucar a mucosa Da vagina dela E pode te machucar E isso é um problemaço Como é que eu resolvo A minha ejaculação retardada? Primeiro, assim Se você sentir que isso é uma coisa frequente Não é uma coisa pontual Ah, sei lá Tomei uma brejinha e não tô gozando É Uma coisa frequente Procure ajuda médica Um terapeuta sexual Ele vai te indicar Às vezes um urologista Ele vai te passar Ver se aquilo é um problema psicológico Ou um problema pontual naquela região Acho que uma outra coisa boa também Além de buscar um urologista É você também diminuir bastante a frequência com a qual você se masturba Se você é o cara que se masturba todo dia Cara, tenta criar espaços Vou ficar dois, três dias Vou ficar quatro dias Cinco dias Começa a ver até quando a masturbação virou um vício na sua vida Porque nenhum vício faz bem pra gente Quando você começa a perceber que você sente mais vontade de ficar em casa, se masturbando Do que, tipo, dar um rolê com a mina Sair com a galera Cara, você tá num nível muito errado É, ou que a punhetinha é algo Ah, eu vou sair com meus amigos Mas eu preciso bater uma punhetinha Não é que, tipo, quero bater Preciso bater, entendeu? Tem uma diferença entre Putz, estou excitado aqui Acende melos de velas Abri meu vinho pra bater uma punhetinha Nossa, se não bater eu não saio de casa Outra coisa muito legal também É você mudar o estímulo com o qual você se masturba Então se você tem uma pegada muito forte Tenta mudar a pegada Tenta bater só usando a chapuleta Tenta mudar o jeito como você pega no seu pinto Existem alguns tipos de brinquedos que Eles simulam o ambiente interno de uma vagina Tem o flashlight que a gente já anunciou Tá aqui, ó, tem um link Tem também o eggs Tem gaeg Tem gaeg É, e aí você vai excitando o seu pênis a ser condicionado a uma pepequinha E também tenta se masturbar sem pornô Cara, esse é um desafio gigante Tenta bater uma sem pornô Usa sua criatividade Tem cara que não consegue Porque o cara tá tão estimulado a ver ali Até o estímulo visual ali, ó Corta ele e fica O que eu faço agora, tá ligado? Como é que eu bato uma? Qual o sentido do universo? E é isso aí Se nada der certo Terapeuta, urologista Bora resolver isso Porque todo mundo merece jorrar felicidade por aí E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu E se inscreve no canal E se inscreve no canal